Mais um acidente com vítima fatal registrado na principal rodovia de acesso ao município, a Rio Teresópolis. Na chuvosa tarde deste domingo, um caminhão baú e um gol de cor prata colidiram violentamente no quilômetro 104, próximo ao acesso de Guapimirim. Um casal de idosos viajavam no carro de passeio e a motorista, Maria Vasconcelos, de 70 anos, não resistiu aos ferimentos causados pelo forte impacto. A lateral do lado do motorista do Gol ficou completamente avariada, retorcida em direção ao interior do automóvel. Segundo apurado no local, a condutora do Vox teria saído de um cruzamento para a pista, onde seguia o Mercedes-Benz. O motorista do caminhão ainda teria desviado, mas o choque acabou sendo inevitável, talvez pelas condições de dirigibilidade no momento. Resgatistas da concessionária Rio Teresópolis e a equipe médica do Corpo de Bombeiros de Magé estiveram no local, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas em Teresópolis. Maria, que seria costureira, teria falecido poucos momentos após ser colocada na ambulância da CRT. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal.